Música Esta semana em um evento de filiação do Patriotas, o prefeito de Aparecida e pré-candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha, declarou que está perto de definir o partido para disputar as eleições. Estou muito próximo de filiar com o Patriotas, o Braga me deixa muito seguro, uma das coisas que ele me disse, Gustavo, vamos tentar atrair um partido que não está conosco, que garanta a sua filiação e principalmente a sua candidatura. Se tiver um grande partido que nós possamos atrair, você pode ficar à vontade que o Patriota estará com você. Obviamente eu estou conversando muito essas próximas semanas, talvez esses próximos 10 dias serão aí preponderantes para essa filiação. O prazo está curto, até o dia 1º de abril, Gustavo Mendanha terá que entregar o cargo e definir a legenda. Mas por que é tão difícil a escolha do partido? Vai muito além de ideologia. Outros quesitos pesam nessa decisão. Em tese, o candidato tem mais chances em um partido maior. Um partido maior, ele acaba dando mais tempo de televisão, tem mais visibilidade, você tem um apoio maior, você já tem uma bancada federal, já tem incentivos, o fundo, fundo partidário, tudo é maior. E também não se faz campanha sem alianças. É preciso ter um grupo forte. A janela partidária, prazo estabelecido para os pré-candidatos a deputado federal e estadual trocarem de partidos, também se encerra no início de abril. Se o Gustavo Mendanha tivesse já, neste momento, decidido a sua chapa, os partidos e tudo, ficaria muito mais fácil pra aqueles que ainda vão aderir à campanha dele, à chapa dele, já ter escolhido seu partido também, consequentemente. E isso ainda não aconteceu. Tem muita coisa ainda pra acontecer em pouco tempo. Então, quanto mais ele demora, é pior pra ele. Os partidos realizam as convenções entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Depois disso, tem até 10 dias para confirmar a candidatura. E a partir daí, começa oficialmente a campanha.